Fechamos o álbum da Copa. Tem até cachorro na fila. Acende a livraria da Vila em São Paulo. O Capa Dura já está nas livrarias. Ele tá saindo por R$ 44,00. Domingo dia 21 sai o álbum Capa Mole nas bancas. Começando a jornada do álbum da Copa 2022. Marca seus amigos e bora trocar as repetidas. Começamos bem. Bora de pacotinho abençoado pelo Serizar Brasileiro, Adulto Ney. Douradinha veio. Começamos com o irmão do Luigi. Tiramos o reserva do Vini Malvadeza. O Jonas. E o sósia do menino da minha escola. Bora pro próximo. Vamos a mais um pacote comentado. Deixa a cortida e rumo ao Hexa. Começamos com o Daniel Holandés. Tiramos o Não Vai Ganhar a Copa. O Croata com Cara e Nome de BR. O Estagiário da Faria Lima. José Lucas da Novela. Vamos mais um Porquê Se Foi Magro. É Bierre também. Barney Stinson do Chupi. Patrick e Paulo. Vitinho aqui da rua de baixo. Primo dele, Dentinho. Segue pra próximo. Mais uma do Serizar Brasileiro. Padrão de organização tá em dia. Mas veio a Douradinha. Tá valendo. Começando com o amigo do Dave Erson. Daí tiramos o cara que é enganado pelos amigos. Mas é craque demais. Douradinha top. Tô mandando os códigos nas lais. Panini mandando as figurinhas no jeito para bater bafo com os amigos. Jogador padrão do FIFA. E o Valencia que não jogou no Brasil. Ainda. Abrindo mais um pacote pra galera da resenha. Álbum de capa mole saiu hoje e você comprou. Vamos de garoto com nome de comida coreana. Melhor do mundo, quer você queira, quer não. Pode ficar um pouco com o Ney. Sócia do Arthur Esquremio. Personagem coaduvante do Velozes e Furiosos. William Bigode do Chupi. Bora pro próximo. Mais um pra conta. E rumo ao Hexa. Dourada tem código. Vou mandar o código na lai de segunda, quarta e sexta às 19h30. É a nossa ultra rara. Acabei de descobrir que a capa não é BRKKK. Mas se é o da Polônia. Aí sim. Tiagão Silva. Vai chorar levantando o Hexa. Benzema já fez falta ali atrás. E esse jogador que lembra alguém do Brasileirão. Próxima. Abrindo ao contrário. Porque dá mais sorte. Segue e marca um amigo pra participar do sorteio de álbum da Copa. O cara que sempre está andando na corda. Ele é calvo ou cabeludo. Aladie. O pai dele deve torcer pra juventuz. Teremos nossa vingança. Adulto Ney estará um. O melhor pacotinho da história. Brilhante de cara. E logo em seguida outra. Outra. E outra. Mas não qualquer uma. O escudo da seleção que vai ganhar. E o pombo. O que aconteceu aqui. Já viram isso. Foi o melhor que eu já tirei na vida. Não entendi nada. Mas muito obrigado. Tamo junto. Segue nós. Tchau. Tchau.